Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje de matemática para as minhas turmas dos sextos anos nós vamos trabalhar um tema muito polêmico, fração, tá bom? Mas antes de iniciar a aula, não esquece de estar aí inscrito nos nossos canais Entra aí pelo Educa.pe, Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, tá bom? Não esquece, tem promoções vindo por aí E aí dá um selfie lá na nossa videoaula, manda pra gente, pra gente poder falar aqui e referenciar vocês, tá bom? Nossa equipe de hoje, eu tô com o Arim, aqui ó, no cantinho, tá vendo? O Arim tá fazendo aí a parte dele da interpretação, nosso parceiro E o Manuel, que vocês não estão vendo, mas está conosco aí fazendo a parceria, ok? Nossa videoaula de hoje, número 19, fração, vamos direto pra ela Segue comigo aí, ó Vou começar falando um pouquinho sobre a história das frações Do início de como se trabalhou o fração, tá? E uma das primeiras notificações que nós temos é do Antigo Egito Aquele registrado em papiros, aquele espécie de papel que na verdade é uma planta Utilizada para descrever todas as coisas importantes que eles nomeavam, tá bom? Uma delas era, por exemplo, como é que eles faziam pra redivisão das terras do Nilo, ok? E aí o rio Nilo que ainda hoje faz todo o papel ali mediador daquelas terras do Mesopotâmia Esse rio é muito importante, só que sofre variações, claro, da maré Então às vezes ele sobe e desce Isso interferia nas pequenas plantações da época Porque hoje é habitado por casas, tá? Tá totalmente diferente desse período aí Mas na época o faraó nomeava pessoas pra irem com os barquinhos Medirem as terras lá no Nilo E eles usavam cordas, conóis, pra poder terem noção do cumprimento da terra Por quê? Porque cada um que tinha seu pedaço de terra E produzia alguma coisa Ele tinha que pagar as taxas pelo uso da terra, ok? Se você tem dúvidas sobre isso Pergunte ao teu professor de Geografia, de História Pergunte aos seus pais sobre o que é o IPTU O que ele vai dizer fácil pra você que é a origem dessas taxas até hoje, ok? Então, quem plantava milho Tinha que pegar uma parte do milho e dar ao faraó como taxa Do uso da terra que o faraó dominava E como é que ele ia fazer isso? Exatamente sabendo a parte, o pedaço, a fração Ele sabia depois que os funcionários do faraó mediam as terras E determinavam a taxa Que normalmente era entre um terço Tá? Da plantação, ok? Isso é muito comum para aquele período Então, o Nilo era a representação Olha a imagem aí Na atualidade do Rio Nilo Esse rio maravilhoso Ainda bem conservado Diferente da Índia, claro Mas muito bem conservado Hoje com essas habitações De convivência O que é que se paga hoje? IPTU O uso da terra, tá bom? É talvez a mesma taxa Oriunda desse período que a gente acabou de falar Tranquilo, gente? Então, fração começou muito bem nesse local Porque quando o rio subia Ele invadia um pedaço da terra Aí não era justo Cobrar a mesma taxa Quando as águas estavam baixas Então, eles sempre passavam para medir Para ter ideia do que você iria pagar de taxa Tá bom? Chamados de agrimessores Eram os funcionários do faraó Ou também chamados de esticadores de corda Vocês vão ver isso mais à frente Nas próximas vídeos-aulas, ok? Ó Nesse Nilo Como eu falei Ele sofria as inundações E aí as terras iriam Inundadas Não dar a mesma produção que antes Então, o cara não podia pagar Claro, né? A mesma taxa Com o rio inundado Então, ele teria que Sempre estar fazendo a proporção Da produção Para poder pagar lá o faraó Ok? Então, os egípcios conheciam muito bem A fração com o numerador 1 Professor, me lembra aí O que é o numerador? É o número que fica acima do traço da fração Ok? Denominador é o que fica na parte de baixo A gente chama de parte toda também A gente chama de diminuendo e subtraindo Tem vários nomes Se liga Matemática Eu preciso conhecer a nomenclatura O meu conceito Para fortalecer A minha leitura da questão, tá bom? Então, tanto faz Numerador Como Denominador Como Parte toda Ou diminuendo e subtraindo Tá bom? Tudo isso está dentro do número racional E aí Como é que eles faziam? Esse símbolo aí Que vocês estão vendo aí Um pouquinho Mais na cor do ouro Eu trouxe Que era esse formato Que eles usavam Mais essa tinta Então era tipo um pão Que é esse desenho aí Que é um elipse Um pão Cortados em três partes Então era Um terço Cada parte desse pão O pão É o um É essa medida Um terço Então uma parte do pão todo Que foi dividida em três E o número de divisões Está no denominador Ok? Então numerador um Uma parte de três Denominador três Tá bom? E como eles tinham Uma tabelinha De códigos De desenhos De símbolos Usava-se O desenho Para representar a fração Nesse caso aí A fração De um vinte avos Professor Como é que eu sei Que é um vinte avos? Representava A ferradura Esse desenho aí embaixo Que faz essa curva aí Muitos também chamam O osso do calcanhar Mas normalmente É conhecido como A ferradura Então cada ferradura Dessa valia dez Tenho duas Um sobre vinte avos Tá bom? Segue comigo agora Que eu vou te mostrar Como é que eles tinham Esses símbolos E faziam uso Das frações Era muito raro Ter frações Acima de dez Muito difícil Mas Ela está aí Com os símbolos Para que você entenda Tá vendo? Cada corte Cada traço Vale um A ferradura Ou osso Do calcanhar Vale dez A serpente Ou cordas Como eles diziam Rolos de cordas Valia cem A flor de lótus Valia mil O dedo Indicador Valia dez mil O sapo Cem mil E assim O maior deles O faraó Que era O maior símbolo Representado Todos eles Múltiplos de dez Tá bom? Então segue comigo A comparação Duas ferraduras Embaixo Um Vinte avos Tá tranquilo? Deu pra entender? Agora segue comigo Viu aí? A representação Vem comigo Quer saber um pouquinho mais Sobre a história da fração? Aponte a câmera do seu celular Para esse QR Code Que está aí na tua tela No teu lado direito Tá? Bem acima aí do arê Ok? Ó, se liga aí Esse QR Code Vai te mostrar um monte De curiosidade Sobre frações É bem interessante Tá bom? Vocês vão ter informações E é bom pesquisar Não espere só Do livro didático Não espere só Da minha pessoa Do teu professor Vai lá Pesquisa A internet está aí Para você também pesquisar Ok? Então vamos lá Conceito de fração Tá? O que é o conceito? Essas medidas fracionais Elas são números naturais Para vocês principalmente Agora começa com números naturais Porque eu terei frações Que não tenham Só números naturais Se liga aí Tá? Então São exemplos de números Chamados racionais Professor O que é racional? Vem de ráctio De ráctio De parte De dividir Tá? De cortar Ok? Que é o nome Mais comum Que você vai encontrar Nos dicionários Então a gente chama De racional Como é que ela funciona? Ela parte Dos números naturais Agora a gente Falando um pouquinho De teoria dos conjuntos Para você se ligar Depois Vem os números inteiros Que vocês Só vão aprender Sobre ele Lá no sétimo ano Ok? Depois Vem os números Racionais Que você aprende Agora Então professor Por que está pulando Os números Inteiros? Porque ele tem Mais e menos E nesse momento Não faz parte Da tua grade Curricular Tá bom? Então a gente Sai dos naturais Para os Conjuntos Os conjuntos Dos números Racionais Fechou? Qual é a única Regra do conjunto Racional Que esse cara aí Que o slide Mostrou pra você É que o numerador Que é a letra A Ok? E o denominador Que é a letra B O B Esse denominador Ele tem Ele não pode ser Igual a zero Ele tem que ser Diferente de zero Tá? Não existe Não existe Dividir por zero Ok? Mas se liga aí Volta pra mim aqui Manal Por favor Se liga aí Existe Zero Dividido por dois Ok? Que vai dar zero Zero dividido por mil Vai dar zero Agora o contrário Não existe Tá bom? Lembra Não esquece Dessa dica O denominador Tem que ser Diferente de zero Ok? Segue lá então Comigo agora No slide Que vocês vão ver Uma atividade Tá bom? Preste atenção Em uma pizzaria As pizzas São divididas Em oito pedaços Iguais Ok? Ou aproximadamente Igual Tel e sua namorada Joana Pediram uma pizza Mas não conseguiram Comê-la Inteira Então a gente vai observar A imagem aí Dos oito pedaços Eles só comeram Três Tá bem claro aí Porque os outros pedaços Estão expostos E os que não estão Estão na barriguinha Dos dois Tá bom? Então Item A Quantos pedaços Tel e a namorada Comeram? Segundo item Quantos pedaços Restaram Ora O segundo item Tá na cara Só contar Quantos pedaços Restaram Ok? E também Tá muito claro Quanto eles comeram Olhando só a imagem Veja como é fácil Ok? Vem comigo Ó Pra responder O item A Eu vou olhar a imagem E vou ver Que Tel e sua namorada Joana Comeram juntos Três pedaços Ok? Por quê? Porque Eram esses três pedaços Que estavam na pizza E eles comeram Fechou? Aí então Três pedaços Foram comidos Por Tel e Joana Item B No item B Ora Se Joana E Tel comeram Três pedaços De oito Sobraram Cinco pedaços Tá aí bem claro É só contar as fatias Tá tranquilo? Ficou claro aí pra você? Então segue comigo Que eu vou trazer Uma noção de fração Agora Pro razão Ou inconsciente Tá bom? Vou mostrar os dois Além de apresentarem Os números racionais Nessa forma de fração Eles nos auxiliam Lá na questãozinha De matemática Então vamos lá O que é a relação Com razão? Razão é quando eu faço A comparação Numerador Com denominador Ok? Razão também é como eu uso No mapa Lá em geografia Pede lá Auxílio ao teu professor De geografia Que ele vai te falar Lá de escala Ok? Que a gente vai estar Numa razão Numa proporção Então dê um exemplo aí Estima-se que seis pessoas Em cada dez No mundo Não tem saneamento adequado Ok? Essa relação pode ser indicada Pela razão Seis para dez Ou seja Seis sobre dez Tá? Seis décimos Das pessoas No mundo Não tem saneamento Adequado Saneamento É a coleta Ok? De toda a água Utilizada Na tua residência Para tratamento E tentar devolver Essa água Ao nosso meio De outra forma Que ela não volte Para ser consumida Saneamento básico É importante Muito importante Porque evita Proliferação de doenças E é claro Mantenha o meio ambiente Saudável Até porque A água É sim Um algo Que pode faltar E já falta Na utilidade Na atualidade A água potável Principalmente Tá? Porque a quantidade Dela é muito pequena A gente tem Muita água Salgada No nosso planeta Então se liga Olha como é que Ele faria Eu coloquei um monte De personagens Que representam Pessoas E aí você tem Alguns em Marrom E outros Mais claros Então os mais claros Representam as pessoas Ok? Que estão Dessa razão Nós temos aí Está estranho Não são 4 São 6 6 para 10 Então eu tenho 6 marrons Entre os 10 Esses 4 são a sobra Seria 4 sobre 10 Então os que faltam Saneamento básico São esses em marrons 2, 4, 6 Está vendo aí? No total de quanto? De 10 Quando eu somo Com esses mais claros Que são os finais Deu para entender? Está claro para você? 6 entre 10 Então vamos seguir Porque agora você sabe O que é Razão Nós vamos Para Cossiente Aí eu trouxe uma coisa Bem interessante Que vocês vão adorar Cossiente é a palavra Deriva do Do termo latim Cotens Que Cujo O significado É Quantas vezes Tá? Cotens Então quantas vezes Cabe? Quantas vezes Tenho? Quantas vezes Você tem? É uma palavra Utilizada para Designar O resultado De uma divisão Aritmética Cossiente Lembra disso Tá lá Naquela Regrinha de divisão Ok? Aí tá aí Esse casal Que acabou De sair da igreja E eles querem Dividir os presentes Que ganharam Os chocolates Alguém deu Chocolate de presente A esse belo casal Então ela pergunta Vamos dividir o presente Ele fala assim Três Para dois É interessante Porque são três barras Para duas pessoas Então faça a divisão direta Três Para dois Eu vou lá Três dividido por dois Cada um vai ficar com Uma barra E metade Da outra barra Ok? Cada um fica com Uma barra inteira E metade Da barra Que sobra Por isso Um mais um meio Ah, professor Entendi E aí Professor Se eu dividisse Três por dois E desse Um vírgula cinco É a mesma coisa Que um mais um meio Exatamente Um vírgula cinco Um inteiro Mais metade De meio Ok? Então Já vimos Razão Que é uma comparação Entre Numerador E denominador Já vimos Consciente Que é a divisão direta É do numerador Pelo denominador Que normalmente Pode virar uma taxa E a gente pode trabalhar Com porcentagem Se liga Que é assunto Que você vai aprender Logo mais Tá bom? Então vem comigo Um problema Difra Envolvendo fração No Egito antigo Para medir as terras Destinadas ao plantio Eram utilizadas cordas Para demarcar Com nós Indicando a unidade De comprimento da época Contudo Nem sempre As unidades Cabiam exatamente Naquela quantidade inteira Então De vez em quando De vez essas necessidades De medições Nós usávamos as frações A partir da unidade Tá tranquilo? Então preste atenção No desenho Que você está vendo ao lado Os esticadores de cordas Você vai encontrar isso No livro de matemática Você vai encontrar isso Muito Nos textos Na internet Você pode baixar vídeos Que falam sobre esticadores De cordas Ou também Agrimessores Tá tranquilo? Então ó Presta atenção na animação Esse é o nó O intervalo entre os nós Às vezes Esse intervalo Não batia com a terra Aí ele subdividia Esse pedacinho Era quando surgia Outras frações Tá bom? Presta atenção Aí ele chamava de unidade A distância de um nó Para o outro nó Olha Tem uma coisa muito interessante Você pode usar No dia a dia Você que mora na zona rural Pega Olha A cana de açúcar A distância entre os nós Da cana de açúcar Do meio da cana Né? Essas distâncias entre nós São aproximadamente iguais Também usava-se A cana de açúcar O bambu Também era utilizado Porque os nós Tinha as mesmas medidas Comprimento muito próximo Usava como régua Tá? Como a gente não pode levar O bambu mais Para a sala de aula Como para uma régua plástica Que tenha as subdivisões Então Entendeu a função? E aí Lembra lá de Do pão cortado em três partes Um terço Tá? Foi feito essa relação Agora a gente vai entender Quem é a parte Quem é o todo Ok? O todo foi dividido Em três partes E a parte É uma parte Desse todo Tá tranquilo? Então vamos lá comigo Inspirado Nessa noção dos egípcios A gente vai resolver Uma questão Que representa A fração No triângulo de cordas Como é esse triângulo aí? Preste atenção comigo Nesse aí Eu tenho Cinco nós Cinco distâncias Que representam Esse nós Na parte de baixo Esse preto é aquele Que a gente referenciou Tá? Eu tenho quatro nós E na parte Aí Vertical Três nós Que era chamado Triângulo pitagórico Por sinal Três, quatro, cinco Tranquilo? Olha Cinco unidades Quatro unidades Três unidades Ok? Eles usavam muito isso Para dividir os terrenos Porque os terrenos Tinham Normalmente Uma forma retangular Tá? Vamos lá então Eu tenho Um sobre doze avos Ok? Olha Um aí E por que doze avos Professor? Soma aí comigo Cinco Mais quatro nós Mais três nós Esse um Que está circulado aí É uma unidade E esse triângulo Foi dividido em quantos nós? Qual o total de nós? Doze, professor? Exatamente Essa fração representada Um nó Pelo total de nós Do triângulo representado Ok? Firmou comigo? Vamos lá então Direto já para a questão Porque a gente precisa treinar Bastante Tá bom? Alisson comprou Vinte garrafas de suco Para a sua festa De aniversário E foram consumidos Quatro quintos Dessa quantidade Quantas garrafas Foram consumidos? Olha Presta atenção Toda vez que ele cobrar Fração E der Um valor inteiro Normalmente Normalmente Você vai pegar Vinte E vai multiplicar Pela fração Então vinte Vezes Num numerador E depois O resultado Dividir por cinco Fechou comigo? Vamos lá então Segue Presta atenção Na resolução Vê Vinte Vezes quatro Quanto é vinte Vezes quatro? Na minha calculadora Deu oitenta Oitenta Dividido por cinco Quanto é que vai dar? Dezesseis Então Dezesseis É a resposta Das garrafinhas De suco Consumidas Consumidas Se eu quiser saber Claro As que sobraram Vinte garrafinhas Foram compradas Consumiram dezesseis Vinte menos dezesseis Quatro Eu também sei o resultado Tá bom? Então vem cá Para a gente já começar A fechar a nossa videoaula Mais uma questão Para você Questão do número quatro Que diz Responda cada item A seguir Sabendo o que é Refere-se ao todo Aos estudos A tudo que a gente estudou Sobre fração Tá bom? Item A Você afirma que Dois terços E quatro sextos De uma mesma figura Representa A mesma região Dessa figura Item B É uma Em uma empresa Um terço dos funcionários Usa o metrô Enquanto um quinto Usa ônibus Para trabalhar Qual o tipo de transporte Usado pelos funcionários Mais usados Por esses funcionários Vamos ver agora comigo Dois terços E quatro sextos Eles são proporcionais Por que professor? Porque se eu multiplicar Dois por dois E o três também Por dois Eu vou obter Exatamente quatro sextos Então eles são proporcionais Por isso que a gente Sempre diz para você Olha A resposta final Da divisão Olha Um a cada três Ok? Um a cada cinco A distância é muito maior Tá bom? Então vamos fechar agora Utilizando a calculadora Responda a seguinte questão Não esquece Tem um desafio no final da aula Tá? Como uma hora tem 60 minutos Quantos minutos Há em três quartos de hora? B Quantos dias correspondem Dois quintos De um ano De 365 dias Não de sexto Tá bom? Como um litro Tem mil ml Quantos mililitros Existem Oito Vinte e cinco Águas desse litro Vamos lá para a solução Direto já comigo Item A Eu vou pegar 60 Multiplicar por 3 Dividir por 4 Igual eu já fiz Nas questões anteriores 60 vezes 3 180 Divido por 4 45 minutos Resolvemos a questão Do item B Fechou? Agora 365 Vezes 2 E o resultado Dividido por 5 Sempre assim professor? Sempre vai fazer desse jeito Tá bom? 365 vezes 2 730 Sobre 5 Dividido por 5 146 dias Dois quintos De um ano Corresponde a esse número de dias Tá bom? E o item 6 Para finalizar Mil ml Eu vou transformar em mililitros Multiplica mil por 8 Ok? Vou simplificar aí Simplificando Simplificando fica mais fácil Vou dividir mil por 25 Que dá 40 Você pode fazer isso Simplifica que é mais fácil 40 vezes 8 320 ml Tranquilo? Deu para entender? Sexta questão é com vocês E tem um desafio aí Também para a gente Tá bom? Não esquece de resolver esse desafio Vou dar aqui daqui a pouco Desafio para vocês Para a gente poder Aqui Mano Traz para mim um desafio Por favor Para a gente fechar essa questão Olha Presta bem atenção nesse desafio Resolve Manda para a gente lá No Instagram Robertão da transmissão Tudo junto sem assento Combinado? Fechou? Traz para mim de volta Um forte abraço Até a nossa próxima videoaula Tchau, tchau 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 Tchau